A gente vai continuar falando sobre seca, porque dessa vez a nossa equipe, a gente flagrou também, fez o nosso cinegrafista Márcio Freitas, que está aqui comigo agora, fazendo o RJ Record. De longe, vocês vão ver aí, ele flagrou, a gente trouxe essa imagem para vocês. De longe dá para ver um cavalo, olha só a cena, mostra aqui, vamos mostrar aqui para o pessoal, para o nosso telespectador acompanhar o registro aqui, cadê? Mostra aqui para a gente, olha aí, o registro aí, Márcio Freitas, a gente seguindo para fazer uma reportagem, e aí chamou a atenção o nosso André também, eu, André e Marcinho, a gente estava na rua, e aí a gente viu aí essa cena, e a gente ficou pensando, nossa, olha só como é que foi tão fácil ele chegar ali, né? De longe a gente está vendo ele bem tranquilo, tudo bem, e aí a gente consegue ver a dimensão aí da seca no Paraíba do Sul. Essa imagem chamou a nossa atenção, impressionou a nossa equipe sim, e sobre essa baixa, a gente volta a falar agora com a Manuela Scala, que está ao lado do coordenador da Defesa Civil, o nosso querido Major Edson Peçanha, que deveria estar aqui ouvindo, acho que provavelmente acompanhando aqui a nossa reportagem, essa situação da seca, que ele também já acompanha há tanto tempo, hein, Manuela? Dá uma boa noite aí ao nosso querido Major. Isso mesmo, Ana Paula, está aqui comigo, ele vai dar maiores informações, e realmente para toda a população que consegue acompanhar cenas como essa, que o nosso cinegrafista Márcio Freitas conseguiu registrar, é bem preocupante. Hoje a cota do Rio está em 4,58 metros, e neste mês choveu apenas 10,5 milímetros. Então, essa cota que eu acabei de falar é uma cota preocupante, e eu quero agradecer aqui ao Major Edson por estar aqui participando desse momento, e essa cota, mesmo sendo crítica, é considerada normal para este período, né, Major? Boa noite para o senhor. É, boa noite a todos, sim. Esse período do ano, né, ele vem oscilando entre 4,70, 4,62, 4,58, mas é normal para o período do ano. A cota satisfatória seria aí de 5,80 para poder abastecer a agropecuária através de gravidade. Hoje ela só consegue abastecer a área rural através de bombeamento, isso dificulta, prejudica os agricultores em geral, é ruim para os pescadores, é prejuízo em toda parte. Há uma previsão, como o senhor falou, para os próximos dias de 8 milímetros, mais ou menos, de chuvas, mas não é suficiente aí para realmente mudar esse cenário, e também por conta aí desse rio, né, ele ter que abastecer as áreas rurais, infelizmente o cenário não vai mudar, vai demorar muito tempo para isso. É, a previsão, o Instituto Climatológico, ele vê que para os próximos, até novembro, ainda não temos previsão de chuvas intensas ou satisfatórias que viesse a aumentar, tanto a cota do rio, como também para abastecer os produtores rurais em geral. Então a gente vai aguardar mais um pouco, mas a situação é bastante crítica para toda a região norte e noroeste do estado. E além dos pescadores, também os agricultores, eles sofrem com essa situação de cego? Estão sofrendo bastante, já estão tendo bastante prejuízo, isso é eficaz, a gente tem detectado isso, eles estão apelando para que a gente faça abastecer esses canais através de bombeamento, mas a gente fala que o bombeamento ainda é deficiente, não é satisfatório para chegar água contento em toda a área rural. É, isso ainda, essa situação ainda não vai prejudicar a captação de água, mas a população tem que estar atenta a ir economizar água, a ter consciência no consumo de água. É, isso é bastante importante, a conscientização, tanto no período de fartura, porque também você gasta muito, paga muito, mas no período de crise é essencial a contenção e você usar água, mas com bastante cuidado para não desperdiçar. Obrigada pela sua participação, uma ótima noite para o senhor. Tá aí, Ana, para esse cenário mudar, todo mundo tem que ajudar, né, preservar o meio ambiente e economizar água, isso é muito importante. Mas, Manuela, segura aí, não libera o nosso major Edson Pessan ainda não, libera não, porque eu quero saber, diz a ele assim, que eu estou inquieta aqui, com dúvida, com quem a gente precisa falar ou buscar para entender para onde é que vai toda essa problemática, já que ele está dizendo que os pescadores chegam até o major, chega até a defesa civil, mas a quem a defesa civil, a quem a gente tem que se reportar, então? Qual é a medida? O que é que a gente precisa fazer para ver algum cenário diferente? Vai demorar? A gente sabe que vai. Mas o que é que precisa ser feito? O que é que está faltando, na verdade? Pergunta ao nosso querido major aí, por favor, nossa querida Manuela Scala. Então, o que a Anapala está colocando aqui, toda a situação que está prejudicando os pescadores, os agricultores, essa situação de seca, o que a gente precisa fazer, quem precisa reportar para essa situação mudar, enfim? É, são um conjunto de ações que tem que ser feito, isso mais ao longo dos períodos de normalidade, são limpezas rotineiras em todos os canais, aí envolve vários órgãos, é o Estado, o município tem feito algumas ações pontuais dentro da área da sua competência, mas precisa mais ações pelo governo do Estado, governo federal, precisa vir recurso para poder atender a nossa região aqui, que é bastante sofrida. Tayana, mais alguma pergunta? Pergunta a ele por que é difícil, então, de acontecer mais limpezas rotineiras, porque é uma de vez em quando que acontece, por que demora tanto? Já que é o governo, então, que tem que agir, o que a gente tem que fazer, então, para o governo entender que é difícil, está precisando? O que a gente faz, então, major Edson Peçanha? Então, ela está colocando outra questão, por que a demora, então, dessa limpeza, já que isso é uma responsabilidade aí do governo, por que está demorando tanto para isso ser feito? A Defesa Civil já tomou a medida que encaminhou o documento para a Defesa Civil Estadual, e já ficaram de encaminhar maquinário, escavadeiro hidráulico, long-riche, para poder dar continuidade. Teve um período que teve uns equipamentos aqui de limpar-rio, mas foi interrompido no ano passado e esse ano ainda não tivemos esse equipamento para prosseguir com a limpeza dos canais. Nós estamos num município com mais de 1.400 quilômetros de canais, e às vezes, quando vem, limpa só 100 quilômetros, isso é insuficiente para manter água em todos os canais e com a situação satisfatória. Tem alguma previsão de que isso vai ser normalizado, que vai ser feito efetivamente? É, a solicitação está feita, a gente está aguardando que isso seja encaminhado, até porque os canais têm que estar limpos e prontos para drenar água no período de chuva intensa e também para aduzir água e chegar lá com maior intensidade no período de estiagem. Então, hoje, ele não faz nenhuma das funções satisfatórias. Então, precisa de uma ação conjunta, todos os órgãos competentes disponibilizar equipamento e recursos para que isso seja feito, para evitar os prejuízos que vêm sendo constantes. Ok, Major, obrigada. Está esclarecido, Ana? Com certeza. Dá um grande abraço aí no nosso querido Major Edson Peçanha, sempre presente, sempre atuante, sempre esforçado aí para trazer o melhor para a nossa população em relação às respostas, porque a gente sabe que é muita burocracia, sim, mas ele falou uma palavra certa em conjunto. Vamos trazer aí essa união. Muito obrigada, Manuela Scala. Dá um abraço aí no nosso Major. É isso aí. A gente fala o tempo todo.